1, 2, testando, vamos que vamos que hoje é o dia internacional da fotografia Salve, salve galera, seja todos bem-vindos Sou Marcos Montenegro, sou fundador da escola, diretor aqui da escola também E quero desejar parabéns a essa linguagem de arte, a essa linguagem de expressão Que é a fotografia né galera, 19 de agosto, dia mundial da fotografia E essa semana vamos aqui na travessa, assim como o meu perfil também, Marcos Montenegro A gente vai estar divulgando muito pensamento, muita discussão E essa semana é pra isso galera Bom, a nossa intenção antes de mais nada né, não é só parabenizar a fotografia Mas levar a você ideias, conceitos, valores, conhecimento Que possa então transformar Transformar não só o olhar de vocês Mas a forma que vocês enfrentam essa linguagem que é a imagem, que é a fotografia Mais do que dar simples dicas rápidas ou dizer pra vocês O segredo de ganhar um mês de grana em um dia Que isso não existe, que é tudo mentira O que a gente quer é que você acenda uma luz Para com a imagem, para com a fotografia Que faça realmente o seu olhar ser único Então essa semana, essa jornada aqui de conhecimento Que a gente vai estar lançando hoje né, dia 19 de agosto É justamente pra ter uma transformação interna de olhar Atravessa que se fez a maior escola de fotografia do Ceará Né, uma escola conhecida nacionalmente né Pela sua metodologia de ensino Onde a gente acredita que a fotografia, muito mais do que técnica Ela é expressão, ela é arte Então nossos alunos que viram familiares né Quem estiver assistindo aí Coloca a mãozinha aqui nos comentários E fala assim, eu sou família Atravessa Eu sou travessiano né Faz isso pra mim, beijo pra vocês Bom, então Como a gente tem um enfrentamento Um olhar para com fotografia diferente Isso faz com que nós da Atravessa Sejamos únicos né São poucas pessoas que vão ensinar Com os livros que nós ensinamos São poucos cursos e escolas que vão falar de fotografia Da forma correta né Que é essa linguagem de arte né Todo mundo vai te dizer pra ti Técnicas flash E vai dizer pra ti que tu pode ganhar Em um dia o salário de um mês E é mentira né Primeiro você tem que ter alguns conceitos de imagem Isso é muito importante tá E aqui a gente começa com o primeiro dessa sequência aí Até sexta-feira tá galera Nessa semana da fotografia Eu começo com o primeiro conhecimento A primeira certeza Que você tem que ter Para então começar uma jornada vencedora Na imagem né Nessa escrita com a luz A primeira coisa que você tem que fazer É quebrar esse grande paradigma O paradigma de que a fotografia é técnica Não, isso não existe Dentro da fotografia Tem uma técnica Porém a fotografia não é só técnica Não acredita nisso que a galera fala também Que vai ganhar aí em um dia o salário de um mês Isso também não existe galera O que existe é a construção De uma linguagem própria né Do fazer fotografia Então esse paradigma que eu falo né Da fotografia como técnica É algo que todo mundo Chega na travessa né Nesses 16 anos que eu dou aula Sempre acredita que é Inclusive eu pego fotógrafos Que já estão no mercado né De trabalho da fotografia né Ganhando seu dinheiro com a fotografia A gente pega esses caras no curso básico E a gente desconstrói o olhar E isso que é o lindo né Porque todo mundo chega Para conhecer a fotografia Com a nossa metodologia E a gente destrói os paradigmas visuais Na primeira aula Então você tem que saber Que a fotografia é muito mais do que isso Beleza? Vamos então Aqui e agora Fazer um pacto Vamos respeitar Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Vamos respeitar a fotografia É isso mesmo Vamos respeitar a fotografia Porque fotografia nasceu Como uma linguagem Como uma expressão E qualquer forma de contar História Você tem que saber Inúmeras interdisciplinas Para então fazer bem feito Respeitem a imagem né A fotografia não é só apertar o botão Que o diga O clássico slogan da Kodak né Aperte o botão E nós fazemos o resto É mentira galera Porque isso não existe A fotografia é uma construção Enorme De significados e referências Sociais, culturais, políticas, econômicas Você tem que saber muito mais Que a técnica, que a luz Para então ser um bom fotógrafo Então vamos começar Essa segunda onda 19 de agosto Vamos começar Parabenizando a imagem E falando Eu respeito Porque ela começa Muito antes da gente Comprar uma câmera Ela começa muito antes Da gente aprender Sobre luz A fotografia é a expressão A fotografia é subjetividade Galera Então é isso aí Um parabéns a você fotografia Um parabéns a você fotógrafo Artista visual A você que ama a imagem De qualquer forma Vídeo, foto, escultura, pintura Parabéns a todos nós Que fazemos arte com a luz E para finalizar o dia de hoje Vamos então aqui Para esse livro Que é básico Esse livro está na bibliografia De qualquer curso da travessa A filosofia da caixa preta De Willem Fluser Ensaios para uma futura Filosofia da fotografia É lindo esse livro Mas bem denso Mas para finalizar Vamos ver o que esse cara falou No seu glossário Da futura filosofia da fotografia Bom, ele fala aqui Fotógrafo O que é fotógrafo? Pensei em você Você sabe o que é fotógrafo? Pois vamos lá Pessoa que procura inserir Na imagem Informações Imprevistas Pelo aparelho Isso é lindo, né? Todo mundo acha Que está fotografando O que está na frente Mas não Cada coisa Cada elemento Que aparece no seu enquadramento Conta algo a mais Você tem que descobrir Você tem que sentir E agora vamos ver O que esse cara fala Sobre imagem O que é imagem? Imagem Superfície significativa Na qual as ideias Se relacionam Magicamente Olha que lindo Quando ele fala Da mágica E das ideias Porque sim São ideias São significados O que a gente coloca Em frente Da nossa câmera O que a gente coloca No nosso enquadramento Fechou? Então vamos que vamos Felicidade para todos nós Fotógrafos A Travessa está aqui De portas abertas Coração aberto Vem falar com a gente E manda esse vídeo Para quem quer saber mais Simbora! Ha!